Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Garcia aqui, fazendo esse vídeo curto aqui E eu queria pedir pra vocês, dar uma força no meu canal aí, eu tô começando agora Se puder dar um like aí, se puder se inscrever aí no canal Se puder dar uma visitada aí, assistir os vídeos que tem postado lá de música Tá bom galera, dá essa força lá, se inscreve lá, curte os vídeos E ativa as notificações pra você receber novos vídeos que vão ser postados aqui, tá bom galera? Valeu, é nóis!